Eu sou o Nuno Ribeiro da Faber-Novell e vou falar-lhe sobre um sistema que permite novas sensações em realidade virtual. Alguns sistemas já permitem ter sensibilidade ao toque e à força quando se está a utilizar óculos de realidade virtual. Agora, investigadores da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, estão a tentar ir mais longe, transmitindo também sensações nos lábios e na boca quando se está nestes ambientes virtuais. Tudo isto é possível através de um novo sistema que é incorporado na parte inferior dos óculos de realidade virtual e que fica posicionado acima da boca do utilizador. Ao concentrar a energia acústica nos lábios e na boca, o hardware é capaz de recriar sensações como o toque e emitir vibrações. Para potenciar o realismo e a imersão, os estímulos são acionados de forma sincronizada com as ações e imagens que o utilizador está a ver e ouvir. Este pode ser um avanço importante para proporcionar novas experiências imersivas no metaverso. Por exemplo, simular com realismo a sensação de beber uma bebida, escovar os dentes, sentir o vento quando está a andar de mota ou até um beijo.